E a file está exatamente na marcação Esquadrão, seguinte cara Se o APC for atingido e danificado Desembarca, esmoca em volta do APC e seta perímetro Se afasta do veículo pra não se explodir e não morrer todo mundo Entendido Na hora do desembarque, cara Desembarca, deita e espera, velho Depois a gente levanta e sai correndo pra onde for Vem pelo exato, vai Ok, piloto, a gente vai desembarcar aqui, velho E acompanhar vocês a pé Desembarque, squad Desembarque, squad Quem tá, dá um rally up Entendido Automático, eu quero atenção a 345-330 no campo aberto ali, cara Se vier veículo, você engaja Ok Apenas uma pancada só que o APC levou lá de trás de cair, cara Assim que terminar o área de ataque, a gente vai levantar e correr, cara Opa É, veículo indo em nível 3-3-0 Debaixo da ponte, abaixo da ponte Melto deslocamento Corre Debaixo da ponte, jogo rápido, tá vindo veículo Tá vindo uma SPG Pessoal, vejo muitos corpos deles aqui. Squad 3, SPG possivelmente indo pra sua posição. No prédio do cachê tem um cara e foi que der. Ok, automática, vem pra minha posição, granadeiro, vem pra minha posição. Certa a posição olhando 60 ali, aqueles muros ali que é pra onde a gente vai. Bora, Squad. Negativo. Na minha posição, na minha posição sobe, na minha posição sobe. Granadeira automática, começa a deixar a posição e fazer a travessia. A galera, assegura essa rua. Defende isso daqui, velho. Já teve informação de qual grau? Preciso de alguém de olho a 285-300, cara, a nossa retaguarda. Já tô, já tô, já tô. Assim que os companheiros atravessar, a gente vai seguir por essa rua. Quem tá nadando, vem pra posição do líder que dá pra subir por aqui, cara. Ok. Ok, Squad, prosseguindo pela rua, pela retaguarda do cache, bora. . Veículo aproximando, só um. Não tô fazendo ideia, acho que um escadrô por ali, jail... Tá pedindo um médico. Que fogão prosseguindo... O que vamos lá na rua, né? Tem um médico. Atenção aqui, Squad, atenção aqui. A gente tá bem perto do cachê, cara. Veículo... Solos 345. Ok, galera, eu tenho inimigo A75 dentro desse complexo aqui, à minha frente, cara. Quem tiver granada, cara, Breacher ou... Só você tem, né? Ou AT, cara. Joga granada em cima desse complexo aí, dentro. Por cima do mundo. Joga outro, joga outro. Joguei ele, joguei ele, joguei ele. Invade, invade, invade. Invade. Boa, tem outro... Tem dois down aqui. Invade, invade, invade. Ok, complexo limpo. O que é que tem que matei? Filho, eles estavam na retaguarda aqui. O pessoal que tá chegando aí, ó, que viu esse lixão aí... Ok, médico, pergunta se alguém precisa de médico aqui. Passado que eu não quero. Ok, squad, prosseguindo pelo lado esquerdo da rua. Já tem um squad do lado direito. Achei o cachê. Quem achou o cachê? Achei onde eu falei, né? C4 no cachê. C4 no cachê, galera. Positivo. Ok, squadrão. Começa a preparar pra fazer a saída aqui, ó. Bora pra minha marca. Começa a recuar, squad. C4 down. Bora. Bora. Vamos prosseguindo pela mão. Vamos prosseguindo pela mão. Achei não vai conseguir fazer a travessia nada aqui, não, cara. Atenção, pessoal da vida. Opa, aquela corda ali, ó, amigo. Ué, eu vi isso aqui. Boa, boa. Boa. Reflexo rápido. Que que é esse, hein? Tio, eu vou, eu vou, parceiro. Faltando meus kills, né? Galera, tem RPG saindo da norte da nossa posição. Fica atento. Inimigo FW. Eu acho que a gente deveria evitar a sprint agora aqui dessa... C4 morar. Cuidado que tem um ride-out aqui. Prossiga, comandante. A gente precisa de um repartite. Cessa, cessa a rádio. Puta merda, né? Aonde tem inimigo? Aqui na direita rua. Granada, acho que é a sul. Vamos fazer um caminhão de logística aqui na ponte. Pra pôr na ponte. Acho que tem espalhado aqui. Na ponte. Ride-out na minha posição. Ride-out na minha posição. Não joga a granada, que eu tô aqui no complexo. Tô indo. Atenção a todos os squads. Ride-out na posição do líder 4. C4 down. Já vou apagar. O que eu tenho a ponte-ponde? Suporte pra ele. Galera, muito contato a norte. Automatic e Granadeiros, sobe no prédio aqui que a gente tá, velho. Toma posição no telhado e comece a engajar os caras. Algum squad quer transporte aí, de APC? Ah, inimigo 4, no I-8, mantenha a cabeça full. Sim, isso é a transição. Squad 9, cuidado. Há um monte de inimigos próximos para você. Eu vou tentar dar uma cobertura para minha posição. Esse é Squad 4. Eu vou tentar dar uma cobertura para minha posição. Ok, compre. Um doido. Ok, o resto do Squad, comece a prosseguir para a ponte. Move para esta localidade. A I-8, mantenha a cabeça full. Assim aqui. Ok, galera, tem travessia por debaixo da ponte. Comece a cruzar. Move para esta localidade. Ah, a R começar ou...? Ah, a R e Granadeiros, qual a situação de vocês? Vocês tão ouvindo alguma coisa? Negativo. Galera, muito contato... muito contato à minha frente, velho. Fui down pela... tático. Tático na marca. Atenção a todos, squad. Tático inimigo na saída da ponte em Kilo 9. Morro, morro. Tão, apresenta aí. Automático e Granadeiros. Se vocês não tiverem tendo visual de inimigo, pode sair da posição e fazer a travessia. Vem pelo lado esquerdo da ponte. Pelo lado esquerdo da ponte em Kilo 9. Se vocês tiverem visual, continuem daggando. Matado. 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 Espere acima de vocês. Tenta destruir. Tem uma alternativa. Light AT, tem uma SPG acima de nós aqui. Tenta derrubar ela, velho. Caminhão bomba, cara. 30. Vamos desbloquear a passagem. Negativo. Segura um pouco. Tem um médico aqui. Não pede médico no rádio. Não pede médico no rádio. Fala no local. Não pede no rádio. Não é do esquadrão esse cara. Ok, squad. Eu acho que a gente tem uma saída por aqui, cara. Junto com o squad 9. Depara pra começar a sair assim. Vamos procurar essa companheira. Bora. Tem um cara que está ali no prédio. Vai, vai, vai. O carro tal desse está aqui na ponte, ó. Melhor destruí-lo. Esquece a frente, esquece a frente. Contato a 345. Subindo na casa, velho. Vamos, vamos, vamos. Galera, sobe a escada do meio aqui, ó. Nessa viela. Morreu 3 era feito. Eu sei. Ele está dentro desse prédio da marca aqui, ó. Sobe pela viela. Cuidado aqui. Sobe pela viela. Tô pronto. Galera, vem, 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 ó. Tem como dar um corte médico aqui dentro da casa. Minha posição. Eu tô caindo. Informativo. Tamo limpando aqui. Aguenta aí. Ok, médico. Eu preciso você na casa da marca aqui. Do nosso lado. Galera que tá comigo aqui. Segura esse perímetro aqui, velho. Tô na casa. Eu tô indo pra marca. Alguém cobre o médico fazendo a saída. Ele vai sair pelo deserto ali pra levantar o resto dos companheiros. Cuidado no telhado, hein. Cuidado no telhado. Eu tô tomando tiro de SVD. Galera, eu acho que o cash tá na marca aqui, ó. Médico, você que tá no prédio curando aí. Tem mais alguém com você? Exatamente, o cash tá na marca. Galera, cobre... Médico, cobre essa rua aí. Fica de olho a norte. Líder, alguma posição... Go, go, go. Go, go, go. É, tá... Pegou um ataque só aí, ó. Peraí, só um minuto. Light já tem. Você caiu aonde? A nossa... Levanta ele lá aí. Levanta ele lá, ó, Fabiola. Cadê? Inimigo a leste. A leste, granadeiro. A leste, subi na escada lá, ó. Atira nele. A leste. Onde eu tô atirando? Já vi, já vi. Ah, lá já tem. Você caiu aonde, cara? Caí debaixo da escada que solta pra cá. 246, hein. Líder 246. Positivo. Vamos, galera. Se abriga, se abriga, se abriga no prédio aí. Se abriga. Se abriga no prédio, se abriga no prédio. Entra aqui. Bora, 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 bora. Vai, vai. Alguém tem munição aí? Médico! Ok, galera. Eu preciso primeiro do seguinte. Um médico, um médico, levanta o Light a T. O resto do Scott entra no prédio da marca e assegura a Norte, velho. Entra no prédio da marca que não tá ferido e assegura a Norte. automática, mantenha essa sua posição, velho. Nossa. Sai do prédio, vai pro prédio do lado. Ei, médico. A T, você e esse aqui que eu faço. Não, não, não. Galera, presta atenção, presta atenção. Tem tático na marca, velho. Vamo, médico. Pra dentro do prédio, médico. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Segurei, tô pegando brilhante. Tava feio, mano. Tava feio. Tava feio, mano. Tava feio. Tava feio. Tava feio. Tava feio. Passa o nick dele aí no chat aí, cara. Beleza. Saudade das granadas incendiárias. Saudade mesmo, velho. Ok, galera. Faz sessão agora. Faz sessão. Tamo tranquilo. Tá todo mundo curado, certo? Certo. Ok, Breacher. Vem pra minha marca. Eu preciso de corda aqui, velho. Vem só você. O resto do squad sai do deserto e a segura dentro do prédio, cara. Vamo, Breacher. Vamo. Onde, onde, onde? Pra marca. Pra marca. Eu preciso de corda por cima da grade. Segura aí, segura aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ok, squad. Começa a fazer a travessia pela marca. Vamo. Deixa o prédio. Começa a fazer a travessia pela marca. Bora, bora, squad. Bora, 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 bora. Barco, sai daí. Inimigo no coqueiro aqui. Joga a granada. Joga a granada no balcão da marca. Vamo, que não passou a corda ainda. AT, puxa o fuzil agora. Puxa o fuzil que vai ser quente aqui. Puxa o fuzil. Não dá, desencana. Vai ter que colocar C4. Breacher, C4 na marca. Galera, fica atento aqui, cara. Tem campo aberto pra caramba. WANW 300. Breacher, joga uma corda primeiro no... No telhado aqui, ó. Joga a granada. Não, tranquilo. Afasta aí, galera. Afasta da marca que vai estourar. Afasta da marca que vai estourar. Vai, vai, spotter. Joga a corda. Escala, escala. Cuida que eu acho que tem gente aí, hein. Segura o prédio aqui primeiro. Vamo, vamo. Segura o telhado. SPG 15. Abre fogo, abre fogo. Subiu, deu pra mim. Vamo, SPG 15. SPG 15. Pode deixar a corda. Pode deixar a corda. Acertei. Fica deitado. Tem SPG... Tem SPG abrindo aqui. Ahn... Estou parada. 2, 4, 5, 2, 5, 5. Ok, Breacher. Desce a corda e vem comigo. Tá, tem um SPG aqui. Calma aí. Ai, fui abatido na escada, velho. Tem cara na escada aí cobrindo onde você estourou. Galera, smoke o telhado. Smoke o telhado. Aqui na escada... Ai, merda. Aí, na escada. Tem um cara. Deu dead. Nossa, agora fodeu. Que que foi isso? Foi IED? Acho que foi... Ah, SPG. Não, SPG. Galera, a gente tá em cima do cast, cara. Que são todos, squad. Cache inimigo na posição exata do squad 4. Cara, todo mundo. Pra... Tomaro. É... Dragon Ball. Ok. Tô tendo contato bastante, cara. Embaixo do arco, longe. 2, 5, 5. Praticar o Davis ali, ó. Passando na rua. Não avistou. Não viu a gente. Não vi a gente. Eu saio da marca, é amigo, pô. Ele tá na principal. Ok, presta atenção, squad. A gente vai dominar essa área aqui. Eu acho que o hideout tá aqui, hein. Prepara pra fazer a corrida. Bora, 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 bora. O hideout aqui. Tem um prédio ali lotado, cara. Lotado mesmo. Cerca, cerca essa área. Cerca essa área. Cerca essa área. Automática. Eu quero... Automática e granadeiro. Sobe nesse prédio aqui, ó. Encontra esse SVD, velho. Ele tá na marca. Ele tá na marca. Ele tá na marca. SVD na marca, velho. Ele tá no alto lá. Peraí, peraí. Não sobe não, sobe não. Vou jogar uma granada. Pera, pera. C4 plantado. C4 plantado. C4 plantado. Ai, falhou, falhou. Eu tava esperando, hein. Peguei isso, acertaçado e digite. Escutou. Óibioriso é o máximo, mas brand Defensa. Ai, ai, bruxo, bruxo. Imagenismo. Caiu, bruxo, bruxo. Essa não falhou. Que foi Thato. K für Estánie. Ok iam, automaticam eu tyney. Você growing up na ca. Vocês dois vão manter essa posição. Granadeiro, dá prioridade em cuidar dessa escada. Squad, começa a fazer a saída por onde a gente veio. Bora, 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 esquadrão. Bora, 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 bora. Vamos, squad. Saindo, saindo, squad. Muito infantaria, a 255. Copiado, copiado. Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. Torcei, pessoal. Olha o leve. Saindo a leve, bora. Automática e granadeiro. Tem uma tática no meio da rua aqui, cara. Tem que encontrar ele. Calma, vamos ficar muito exposto, pessoal. Tático na marca, ela tá do lado. Afasta, afasta, afasta que a tática tá ali. Afasta, afasta. Tô engajulhando, calma aí, não avança. Engaja, pesado. Engaja, galera, engaja. Alguém fica de olho com a retaguarda aqui, o Dark. Cuida da retaguarda. Ok, o gunner da tática parece que caiu, cara. Eu não tô vendo uma alimentação. Ok, eu preciso do médico colado no pneu comigo aqui. Um médico cola no pneu comigo aqui. Médico, puxa a granada de fumaça. Joga o mais longe que você puder. A 285, 300. Mais longe que você puder. Precisa de médico. Tem um cara atrás da tática. O inimigo é R240. Ok, agora eu preciso de smoke a 240. Vamos ativar. A gente vai avançar pra marca, galera. Prepara pra correr. Quando eu falar vai, vai, hein. Lá tem, Hugo, hein. Vai, Scott, vai. Vai, tá contando supressão. Vai, 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 vai. Quebra pra esquerda. Não vai nem a reta. Vai pra esquerda. Segue aí, segue a sul. Aí tá ele, ó. Acabou. Vamos, Scott. É esquerda. Vai avançando à esquerda que eu tô no pneu. Ok. Assim que se chegarem perto desse prédio da marca, cara. Eu preciso de granada no balcão lá, cara. Eu preciso de granada naquela sacada. Segue a oeste aí. Vai ao oeste. Boa, granadeiro. Boa, granadeiro. Continua pressionando. Muito boa, granada. Continua. Boa, granadeiro. Tem outro em cima. Boa. Boa. Chegamos. Breacher, fica... Você tem granada? Você tem granada? Não vi você chegando aí, foi mal. Não, tranquilo. Tranquilo. Eles estão ainda em cima. Eles estão ainda em cima. Galera, eu preciso de granada aqui o mais rápido possível. Em cima aqui, Silvio. Num galpão aqui, ó. Joga, joga. Vem, Breacher. Vem, Breacher. Cadê você? Peraí, 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 peraí. Fica aí, peraí, pica aí. Ô, Zio, levanta aqui ao sul. Silvio, vem pra minha posição. Pobre norte. Pobre norte. Pobre norte. Pobre norte. Fica de olho a norte. Eles estão distraídíssimos comigo aqui. Eles não estão percebendo vocês. Permitivo. Silvio, vem com... A tática, caralho. Vem comigo, vem comigo, Silvio. Vem comigo, vem comigo. Eu, Silvio. Joga granada. Mas a gente vai pegar o... Aonde vocês caíram? Aonde vocês caíram? O último pedaço. Vocês estavam no deserto ou onde vocês estavam? Trago. É... Do lado da terra. Já avistei, já. Peraí. Médico, fala comigo no local. Eu, eu, eu. Continua falando. Continua falando. Do lado da técnica. Do lado direito da técnica. Faz a proteção aqui. Faz a proteção. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Tem uma tática na nossa frente. Abre fogo nele. Abre fogo nele. Corre para dentro do prédio. Corre para dentro do prédio. Corre para dentro do prédio. Granada, caralho.